Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Hoje vamos dar, aliás, estudaremos um novo gênero, desta vez resolução. No capítulo anterior, do livro 2, se não estiver enganado, estudamos textos normativos, no caso, leis, não foi isso? Vimos aí a estrutura desses textos, vimos que esses textos apresentam títulos, apresentam aí parágrafos, aliás, artigos, parágrafos, incisos, ok? E para dar continuidade com o estudo desses textos normativos, veremos hoje resolução, tá certo? Mais um texto normativo. Se estudamos a questão de texto explorando o consumismo, no caso, campanhas publicitárias, hoje veremos alguns textos que trazem aí uma normatização para esse tipo de gênero, tá certo? Obviamente não normatizando aqui o gênero, mas sim algumas leis para proteger de certos abusos, tá certo? Então, vamos lá, iniciar o nosso estudo. Então, pela própria imagem, como você pode observar no seu material e até mesmo aqui na sua tela, você pode observar que isso já está muito ligado a quem? Justamente ao consumo, tá certo? Então, você pode observar que, dependendo do ambiente, dependendo da campanha publicitária, você, de certo modo, acaba sendo induzido. Obviamente que essas campanhas, dependendo do tipo de consumidor, não vai ter tanto esforço assim de lhe induzir ao consumo, ok? Você está precisando, e eles também estão precisando de você, então acaba um atraindo uma a outra, ok? Então, vamos lá. Então, temos aí, estamos estudando a unidade 5, capítulo 2. Temos algumas interrogações, e destas você já pode ir fazendo uma pequena reflexão, tá certo? Aqui remete à imagem da página de abertura. Então, obviamente que você já pode ter percebido que está sendo relacionado ao consumo, ok? Na sua opinião, a pessoa que está carregando as várias sacolas necessita de tudo que está consumindo. Então, quando foi explorado aquele texto que falava sobre a Black Friday, vocês até falaram, ah, geralmente, professor, o que é colocado naquelas campanhas publicitárias nem sempre condiz com a realidade. Às vezes, o preço desses produtos sofre um pequeno aumento, para depois chegar esse período, eles baixam novamente como se fosse, como se estivesse tendo aí uma promoção. Então, teve essa pequena discussão, e principalmente a questão aí, aquelas perguntas, não é isso? Realmente estou precisando? E quando utilizar e não quiser usar mais, que fim poderia dar, certo? Esse produto tem aí de origem sustentável, tem uma origem sustentável, não é isso? Então, tivemos aí aquelas perguntas. Então, temos aqui mais uma. Realmente você está precisando de tudo que está consumindo? Então, faça uma reflexão aí, é uma pergunta que você pode até levar mais adiante. A outra, será que o que está consumindo ajuda a viver melhor? Então, você pode até ter aquela sensação naquele momento, mas será que vai ajudar a viver melhor? Então, pense um pouco aí, e no nosso encontro online, iremos um pouquinho mais a fundo sobre esses questionamentos. Nesse caso, é só para que você já vá pensando aí no que você poderá dizer aí no nosso encontro. E se essa pessoa for uma criança, será que ela está consumindo conscientemente? Certo? Então, obviamente que um adulto, muitas vezes ele vai consumir de maneira consciente. Outros não, mas aí vai depender de cada pessoa, mas acredito que a maioria consome de maneira consciente. Mas e a criança? Será que ela tem discernimento suficiente para saber que o que está adquirindo é algo que realmente precisa? Será que os pais estão colocando esse tipo de limite? Então, ou melhor, será que estão conscientizando nessa questão do consumismo? Então, tem muita coisa aí que podemos conversar no nosso encontro. Não é isso? Então, vamos mais adiante à próxima pergunta. É possível uma pessoa ser induzida ao consumo por meio da publicidade? Ah, essa pergunta provavelmente a maioria poderá dizer que sim, outros que não. Então, vai depender de aluno para aluno. Ok? Então, vamos ao nosso texto. Uma resolução é um texto jurídico que apresenta regras ou normas a serem cumpridas. Os textos normativos, como que você acabou de ler, no caso, você tem aí no seu material, na página 19, justamente aí, textos que estão relacionados a essa questão do consumo, certo? Em que algumas instituições, elas poderão ser penalizadas se não estiver de acordo com o que está sendo estabelecido por esses documentos normativos, está certo? Então, por isso que tem esse trecho aí, como você acabou de ler. Então, vamos lá. São feitos para serem obedecidos em todo o território nacional. Ou seja, ele não se restringe apenas a município e o estado. No caso, ele deve ser cumprido no âmbito nacional. Ok? No caso das resoluções, são emitidas por órgãos ligados a diversos ministérios do Poder Executivo e por Conselho de Representação Profissional. Está certo? Então, justamente, são textos que trazem uma regulamentação, está certo? Principalmente aí, preservando esses documentos, buscam uma preservação de alguns direitos. Está certo? Aliás, eles normatizam e, obviamente, aqui temos aí os fiscais para que esses documentos, essas resoluções, elas sejam realmente cumpridas e não fiquem apenas no papel. Ok? Vamos mais adiante. A resolução apresenta uma estrutura com cabeçalho, veremos mais adiante, referência e data. Também possui emenda, que é um resumo da norma a ser descrita. O preâmbulo, que seria uma introdução. E temos aí os artigos e parágrafos. Todos esses elementos que compõem a estrutura desses documentos normativos, você já viu no livro anterior. Então, iremos só fazer um aprofundamento do que foi visto de maneira prévia. Ok? E a assinatura, ou seja, aquele que sancionou o documento que foi redigido aí nas Casas Legislativas. Tudo bem? Então, vamos lá. Como exemplo aqui, temos cabeçalho. O que seria o cabeçalho? No caso, ele vai trazer aí o brasão, o nome do órgão, a secretaria, secretaria ou diretoria, departamento, setor ou entidade. Então, você já pode observar aí. Nesse documento que você tem aí na página 19, vai trazer justamente o quê? Porque, obviamente, se você for buscar a fonte desse documento, vai encontrar o brasão. Ok? Nesse caso, temos aí o nome do órgão. Então, temos aí o nome do órgão, que no caso seria aí Secretaria de Direitos Humanos. Está certo? E temos aí o departamento. O departamento seria o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, você pode observar toda essa estrutura que está presente no seu material. Está certo? Mas o exemplo que veio aqui para nós, temos aí o exemplo disso. Presidência da República, Casa Civil, Subchefeia para Assuntos Jurídicos. Tudo bem? Vamos mais adiante. Então, é muito importante que você verifique de maneira atenciosa, para que você possa responder as questões que serão propostas. Então, vamos à próxima. Epígrafe. No caso, temos aí o que seria uma epígrafe? Uma descrição. Nela é informada a espécie legislativa. Ou seja, se é decreto, se é lei ordinária, se é lei complementar, lei delegada, se é uma medida provisória, um decreto legislativo, uma emenda constitucional ou resolução. Está certo? No nosso caso aqui, trata-se de uma resolução. Ok? Mas, como você pode observar aí, temos vários tipos de documentos normativos. Temos decretos, lei ordinária, lei complementar. Então, é muito importante estar atento ao que está sendo colocado aí na epígrafe, para que você saiba do que se trata. Ok? Exemplo disso, lei número, lei de número 9394 de 20 de dezembro de 1986, foi o tempo aí, no caso, o período em que a lei, temos o número e o ano em que ela foi colocada em Digou. Ok? Temos a rubrica ou a emenda, no caso. O que seria isso? Uma descrição, ou seja, o resumo, o objetivo da lei, deve ser escrita de modo a ficar destacada. Então, você pode observar que, quando se deparar com esse trecho, ele estará destacado de que forma? Estará em vermelho, alinhado à direita, no caso aí chamamos de itálico, certo? Temos aqui, por exemplo, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ok? Outro elemento aí que faz parte da estrutura seria o quê? A enunciação do objeto e indicação do âmbito de aplicação. Então, como você pode ver aí como exemplo, essa descrição, ela consiste no primeiro parágrafo da lei. Então, temos aí como exemplo esse primeiro parágrafo. Diz que a educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Está certo? Então, quando se trata de descrição, temos aí, essa descrição vai estar presente no primeiro parágrafo. parágrafo, está certo? Perdão? Perdão, no primeiro artigo, no primeiro artigo que surge. E temos aí o acréscimo, podemos dizer aí um complemento do que foi dito no artigo. Então, temos aí a presença dos parágrafos. O primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Neste caso, trata-se aí esta disciplina, a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino e instituições próprias. Parágrafo segundo, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Obviamente que trata-se aí de um trecho retirado aí da LDB. Ok? Então, vamos a outro. O corpo. No caso, o corpo desse texto normativo, ele vai trazer aí o título, certo? E nesse título, ele vai, a partir desse título, teremos aí o desdobramento do que será, do que será aí colocado por esse título. Tudo bem? Então, nele aí, perdão, nele estão dispostos os artigos que estabelecem as inovações no âmbito que é o objeto da lei. Então, temos aí, dos princípios e fins da educação. Então, esse título aí, ele vai anunciar o que seriam os princípios e os fins da educação nacional. Então, temos aí o artigo segundo. A educação deverá à família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Tem por finalidade o plano de desenvolvimento do educando. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, está certo? Obviamente que ao final de tudo, ao final do tempo que você irá permanecer na escola. Ok? E o fecho? O que seria o fecho? Nesse caso aí, vai constar o local e a data da promulgação da lei. No caso das leis federais, faz referência à declaração da independência e à proclamação da república. Como por exemplo, temos Brasília, 20 de dezembro de 1996, artigo 175 da independência e centagésimo, perdão, centésimo oitavo da república. Ok? E a assinatura, no caso aí, a assinatura de quem está sancionando esta lei, está assinando embaixo, no caso ela foi assinada aí pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. presidente em exercício na época. Ok? Então, o que seria essa assinatura? É o que confere aí a validade à lei, assina a autoridade responsável pela promulgação, no caso de leis federais, além do presidente da república, assina também o ministro de Estado na área em que a lei interfere. Então, como nós vimos aí, dependendo da área em que esta lei foi elaborada, então, o chefe de Estado deverá, ele deverá assinar também este documento. Ok? Então, turma, chegamos ao final. Na sua atividade, você vai explorar justamente isso. Nesta atividade da página seguinte, no caso aí, a página 20 e 21, está certo? 20, temos a continuidade do texto, 21 e 22 é onde você vai explorar aí tudo que acabamos de ver, a questão do corpo do texto, está certo? A estrutura. Então, é muito importante que você reveja esse vídeo com bastante calma, qualquer coisa, temos aí o nosso encontro online logo mais, tudo bem? Tchau, até a próxima aula. Tchau, até a próxima aula.